Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou levar vocês para uma viagem até os cabarés de Montmartre, em Paris, entre artistas, dançarinas de cancan e boêmios na companhia da Fada Verde. Depois nós vamos dar uma volta usando as tecnologias mais modernas, o avião, o dirigível e o automóvel. Já que vocês gostaram tanto dos loucos anos 20, eu resolvi apresentar para vocês um outro período que foi tão glamouroso e brilhante quanto essa época, a Belle Epoque. Esse foi um tempo em que a arte, a cultura e a tecnologia atingiram novos patamares. A inovação se tornou a palavra do momento, melhorando a qualidade de vida das pessoas e criando novas maneiras de socializar e de se divertir. Tanto para os ricos em seus mundos luxuosos, quanto para as pessoas mais humildes, a Belle Epoque deixou um legado que mudou o mundo para sempre. Eu gosto muito da arte da arquitetura da Belle Epoque. É um dos meus períodos históricos preferidos. Mas se tem uma outra coisa que eu tenho preferido muito, mas muito ultimamente, são as camisetas da Insider. Principalmente as pretas, que é a cor que eu mais uso para gravar vídeos. Eu já gravei vários vídeos com essa camiseta e vocês podem ver que ela continua firme. O preto não desbota. E o melhor de tudo é que não precisa passar. Você simplesmente lava, seca, coloca no corpo e com o próprio calor do corpo, ela já desamassa. Para completar, ela é super confortável e veste super bem qualquer tamanho. Essa daqui que eu estou usando é a grande, mas eles têm desde pequeno até extra, extra grande. E para vocês que seguem aqui o canal, a Insider preparou uma promoção muito especial. É só usar o cupom RESUT12, que está aparecendo aí na tua tela, e vocês conseguem 12% de desconto. Eu vou deixar tanto na descrição desse vídeo, quanto no comentário fixado aqui embaixo, o link para vocês terem acesso direto ao desconto. Tá legal? Então vamos ao vídeo de hoje. O termo Belle Epoque significa bela época em francês. Na França, essa expressão passou a ser usada após a Primeira Guerra Mundial para indicar a nostalgia pelo mundo que existia antes do conflito. Para os historiadores, a Belle Epoque vai mais ou menos do fim da Guerra Franco-Prussiana, em 1871, até o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Mas, em diversos países, ela recebe vários nomes e tem começo e fim diferentes. No Brasil, por exemplo, ficou convencionado que a Belle Epoque vai até depois da Primeira Guerra Mundial, terminando antes da Semana de Arte Moderna de 1922. Já no Reino Unido, ela corresponde aos períodos Vitoriano, Tardil e Eduardiano, indo mais ou menos de 1870 a 1910. Nos Estados Unidos, essa fase durou menos de 1873 a 1896 e é chamada de Gilded Age, ou Era Dourada. Na Rússia, o equivalente são os reinados de Alexandre III e Nicolau II, de 1881 a 1917. E, no México, esse período durou de 1876 a 1911 e é chamada de Porfiriato, que vai do primeiro a último mandato do presidente Porfírio Dias. Apesar das diferenças de nome e de duração, esse período se caracterizou, em todos esses países, como um tempo áureo de paz, prosperidade, inovação e beleza. O mundo estava cansado da guerra, especialmente a Europa, onde boa parte do século XIX tinha sido ocupado por conflitos, como as guerras napoleônicas, guerra entre a Áustria e a Prússia, a guerra da Crimeia e as disputas envolvendo a unificação da Alemanha e da Itália. Isso sem contar as ondas de revoluções e levantes nacionalistas que atingiram vários países na época. Esse cansaço de guerra também atingia as Américas. A década de 1860 foi marcada nos Estados Unidos pela Guerra de Secessão, no Brasil pela Guerra do Paraguai e no México pela intervenção militar francesa. Tem um episódio aqui no canal falando sobre o Imperador Maximiliano do México, que foi colocado no poder pelos franceses. Por causa disso tudo, havia um sentimento, em boa parte do mundo ocidental, de que já chegava de briga. Era hora de ficar quieto e tentar curar as feridas. Os últimos desses grandes conflitos foi a Guerra Franco-Prussiana, que durou de meados de 1870 até começo de 1871. A guerra foi um desastre para a França, que em poucos meses sofreu uma grande derrota. O Imperador Napoleão III foi derrubado do trono, a monarquia foi substituída por um governo republicano, e o país teve que ceder aos inimigos os territórios da Alsácia e da Lorena. Para os prussianos, a vitória foi a peça que faltava para a criação do Império Alemão, consolidando a unificação dos Estados Germânicos, no que hoje conhecemos como Alemanha. Para os franceses, a derrota foi o estopim de outro conflito, a Comuna de Paris, quando os trabalhadores da cidade tomaram o governo e estabeleceram pela primeira vez na história um regime socialista. Embora tenha durado só dois meses, a Comuna deixou um rastro de destruição na capital francesa. A guerra foi seguida por uma longa recessão econômica, que foi agravada por uma crise financeira internacional em 1873. Milhares de pessoas começaram a sair do campo e procurar trabalho em Paris, porque havia empregos na reconstrução da cidade. Em meio a tudo isso, estava acontecendo uma outra guerra, só que na pintura, entre a Academia Francesa de Belas Artes e um grupo de jovens artistas. Para ser aceito nas artes, era preciso ser aceito pela academia, que era cheia de regras. A pintura precisava parecer realista, com pinceladas bem acabadas, que desaparecessem na imagem, e as cores discretas. Além disso, alguns temas eram valorizados como retratos e pinturas históricas, criadas nos ateliês em detrimento das paisagens. Mas logo, as pessoas passaram a poder tirar fotos de si. Não dependiam mais de artistas para fazer os seus retratos. E a indústria chegou à arte com as bisnagas de tinta, com palhetas imensas de cores. Os artistas não precisavam mais passar longos tempos dentro dos estúdios, preparando as suas próprias tintas. E eles podiam pegar os cavaletes e os tubos de tinta a óleo, e sair para o campo para pintar. Também houve uma outra influência, que ficou conhecida como japonismo. O Japão tinha ficado fechado por três séculos, e reaberto seus portos para o Ocidente em 1854. Logo começaram a chegar na Europa diversas obras de arte, e artefatos, que tinham um estilo e técnicas originais, com uma nova concepção artística, marcada pela assimetria, pela ausência de profundidade, e com cores chapadas. Com essa nova influência do japonismo, muitos começaram a perceber que não havia só um único modo para se fazer arte. A partir daí, jovens como Clô Monnet, Pierre-Auguste Renoir e Paul Cézanne decidiram mandar todas as regras da academia para o espaço. Muitos passaram a pintar paisagens ao ar livre, e ficaram encantados pelos efeitos da luz do sol sobre as cores. Em vez de fazer rascunhos, e depois terminar a pintura no estúdio, até cada traço estar perfeito, eles pintavam de uma vez, enquanto observavam o cenário, e buscavam captar menos a imagem em si do que a essência ou impressão do que viam. A imprensa começou a chamá-los de impressionistas, por causa de um quadro do Monnet chamado Impressão Sol Nascente. Era para ser uma ironia, mas eles abraçaram o termo. A academia, claro, detestou a novidade e começou a rejeitar que essas pinturas tidas como imperfeitas, cheias de pinceladas e manchas de tinta, fossem expostas no Salão de Belas Artes. Mas o fechamento do Salão Oficial de Arte não os barrou, e eles passaram a expor suas pinturas no chamado Salão dos Recusados, criado por Napoleão III em 1863, devido a protestos anteriores contra as escolhas da academia. Essa revolução na pintura acabou se refletindo em outras artes, influenciando a escultura, a música e até a literatura, onde o equivalente ao impressionismo é o simbolismo. O simbolismo busca mais transmitir sensações por meio de metáforas do que fazer descrições objetivas. Toda essa gente se encontrava em duas grandes instituições parisienses que se tornaram um símbolo da Belle Époque, os cafés e os cabarés. O cabaré parisiense é uma evolução do café-concerto, onde se oferecia música junto com bebida e comida. Em 1881, um empresário teatral chamado Randolph Sali decidiu melhorar esse conceito, criando um lugar onde as pessoas pudessem assistir a espetáculos completos, incluindo música, dança e sátiras. Assim surgiu o Chà Noir, o primeiro cabaré de Paris no sentido moderno, localizado na região de Montmartre, no norte da cidade. Logo, todos os artistas, músicos, escritores e boêmios, em geral, se reuniam no Chà Noir para se divertir, bebendo vinho barato ou abissinto, que recebeu o apelido de Fada Verde, devido à ideia de que produzia alucinações. Nessas ocasiões, eles apresentavam suas mais novas criações e debatiam suas ideias estéticas. A ideia pegou e outros cabarés do mesmo modelo começaram a ser inaugurados. Em 1896, já eram mais de 50 só em Paris, a maioria em Montmartre. O mais famoso deles é o Moulin Rouge, fundado em 1899 e boa parte dessa fama se deve a um dos seus frequentadores, o pintor Henri de Toulouse-Lautrec. Ao contrário dos grandes pintores que retratavam a nobreza e a burguesia, Lautrec ficou conhecido por pintar o interior do cabaré e fazer retratos de prostitutas, dançarinas, de cancãs e outras pessoas à margem da sociedade. Além disso, ele também criou cartazes para o Moulin Rouge. Nessa época, a evolução da técnica da litogravura tinha permitido imprimir cartazes mais coloridos e agradáveis visualmente. Com isso, muitos artistas começaram a reforçar o orçamento transformando peças de publicidade em verdadeiras obras de arte. Dessa maneira, a vanguarda dos trabalhos artísticos começou a chegar às pessoas comuns. Tanto que contemporâneos descrevem as ruas de Paris da época como galerias de arte dos pobres por causa dos cartazes. Esses cartazes também buscavam inspiração na arte japonesa que já havia influenciado os impressionistas. Entre as características japonesas que passaram para os cartazes estão o uso das cores chapadas e contornos marcantes. Provavelmente, o mais famoso desses artistas que produziam cartazes foi Alfonso Muxa que nasceu na atual República Tcheca que na época era parte do Império Austro-Húngaro e começou nas artes pintando cenários de teatros em Viena. Para sobreviver ele fez um pouco de tudo de inscrições em lápides a pinturas de santos até conseguir um patrono que financiou a sua educação artística. Ele chegou em Paris em 1887 e pouco tempo depois começou a trabalhar como ilustrador de revistas e capas de livros mas a grande virada veio em 26 de dezembro de 1894 quando a atriz Sarah Bernard resolveu encomendar um cartaz para uma peça que ela estava estreando. Muxa era basicamente o único artista disponível nessa data e a atriz ficou tão satisfeita que fez um contrato de 6 anos com ele. Sarah Bernard é provavelmente o maior ícone da Belle Epoque e é considerada a maior atriz de todos os tempos. Em 60 anos de carreira ela interpretou os papéis principais de centenas de peças desde Marguerite em A Dama das Camélias até Hamlet de Shakespeare é, você não ouviu errado ela realmente interpretava tanto personagens femininos como masculinos. Na época em que Sarah conheceu Muxa ela já era uma estrela que comandava o seu próprio teatro e fazia turnês mundiais não só pela Europa e pelos Estados Unidos mas também pela América do Sul Austrália e até no Havaí ela se apresentou no Brasil em três ocasiões em junho de 1886 ela estreou no Imperial Teatro São Pedro de Alcântara no Rio de Janeiro e Dom Pedro II não perdeu um único espetáculo que ela apresentou depois ela retornou em junho de 1893 e em outubro de 1905 quando sofreu uma queda no espetáculo no Teatro Lírico no Rio de Janeiro o acidente viria a ocasionar a amputação da sua perna direita em 1915 a Divina Sarah interpretou pela primeira vez personagens criados por dramaturgos importantes como Vitorian Sardu Edmond Rostan e também Oscar Wilde um dos mais importantes escritores do período e que era amigo do Toulouse Lotharque aqui no canal tem um episódio só a respeito do Oscar Wilde os cartazes de Sarah Bernard foram só o começo para Muxa se tornar um dos maiores representantes do estilo artístico mais associado a Belle Epoque o Art Nouveau esse movimento artístico surgiu na década de 1890 e assim como o impressionismo era uma rebelião contra o estilo acadêmico certinho que tinha dominado a maior parte do século XIX só que ao invés de se focar só nas chamadas belas artes como a pintura o Art Nouveau buscava eliminar a distinção entre elas e as chamadas artes aplicadas como decoração cerâmica e joalheria a origem do Art Nouveau está em artistas de meados do século XIX que criticavam a padronização estética causada pela industrialização e buscavam influência na produção artesanal antiga entre eles estavam os movimentos britânicos pré-rafaelitas e arts and craft e o arquiteto francês Jolet Leduc que ficou conhecido por restaurar edifícios medievais e odiar a academia de belas artes o Art Nouveau apareceu primeiro na arquitetura e na decoração mas não na França ou no Reino Unido e sim na Bélgica os primeiros edifícios nesse estilo foram a Casa Rancar de Paul Rancar e o Hotel Tassel de Vitor Horta ambos em Bruxelas os dois causaram choque pelo uso de elementos de ferro trabalhado e de elementos florais ambos se tornaram características marcantes do Art Nouveau que buscava inspiração na natureza pelo uso de curvas sinuosas assimetrias e formas inusitadas o que também era uma influência do japonismo além de ferro o estilo utilizava outros materiais modernos como vidro cerâmica e até concreto da Bélgica o Art Nouveau se espalhou pela França e pelo Reino Unido e daí para outros países especialmente depois da exposição universal de Paris em 1900 em cada lugar que chegava ia surgindo novas variações com nomes diferentes em Portugal por exemplo ele se chamou Arte Nova e teve como característica o uso de azulejos com motivos do estilo na Espanha era conhecido simplesmente como Modernismo e tem como maior nome o arquiteto catalão Antony Gaudi a variante italiana conhecida como Liberti buscava inspiração no barroco e no Oriente Médio já na Áustria e Hungria o estilo deu origem ao Secession que surgiu quando um grupo de artistas e arquitetos rompeu com a associação austríaca de artistas em protesto contra o academicismo e criou uma secessão uma divisão o presidente do novo movimento era o pintor Gustave Klint um dos mais notáveis do período famoso pelos seus retratos de mulheres com o uso de folhas de ouro outros membros incluíam Mucha aquele da Sara Bernard e o arquiteto Otto Wagner que projetou muitas das estações de metrô de Viena além de outros prédios icônicos os membros da Secession defendiam a criação de uma arte total onde não houvesse distinção entre pintura arquitetura e artes decorativas embora em outros países essa preocupação não fosse tão radical a influência do Art Nouveau se estendeu muito além da arquitetura e da pintura ela podia ser vista por exemplo nos braços e no peito de Sara Bernard que gostava muito das joias de René Lalique Lalique começou a carreira como Ourives e ajudou a definir a estética do Art Nouveau com suas peças que incluíam joias e trabalhos em vidro Lalique foi um dos pioneiros no uso do vidro em design de interiores em acessórios de moda na área das joias ele ficou famoso pelas figuras de animais principalmente insetos feitos em ouro pedras preciosas e esmalte já no vidro ele fez de tudo desde vaso de plantas e vidros de perfume até vitrais e esculturas incluindo toda a decoração da igreja de St. Matthews na ilha de Jersey vidros e joias também eram o trabalho do norte-americano Louis Comfort Tiffany mas ao contrário de Lalique ele começou como pintor e depois passou a trabalhar com vidro seus trabalhos mais conhecidos são as peças de decoração em bronze e vitral como os famosos abajures Tiffany ele só passou para o designer de joias em 1902 quando se tornou o diretor artístico da joalheria da família a Tiffany & Company mas em nenhum lugar no mundo a joalheria da Belle Époque chegou a níveis tão épicos quanto na Rússia Imperial nas mãos de Peter Karl Fabergé ele era filho do fundador da casa Fabergé Gustave Fabergé e assumiu os negócios da família em 1872 depois de ter estudado joalheria na Alemanha na França e na Inglaterra foi em 1885 que Peter Karl colocou o nome da família na história quando o Czar Alexandre III encomendou um presente para sua esposa a Czarina Maria um ovo de Páscoa não um ovo qualquer mas uma joia de ouro e esmalte recheada com uma pequena surpresa um pendente em forma de galinha com óleos de rubi praticamente o avô do Kinder Ovo talvez custasse até mais barato que o Kinder Ovo na época ao longo dos anos os ovos Fabergé foram ficando cada vez mais elaborados incluindo pedras preciosas relógios caixas de música e até um trem de corda como surpresa o maior dos ovos é o do Kremlin com 36 centímetros de altura eu e a Cláudia Witt fizemos uma live aqui no canal só falando a respeito dos ovos e da arte do Fabergé como eu já disse uma das marcas do Arnavaux era a união do tratamento artístico com o que havia de mais moderno em termos de materiais em nenhum outro momento essa união da arte e tecnologia ficou mais clara que na exposição universal de Paris de 1900 com participação de 40 países sem contar as colônias e regiões de impérios essa feira serviu como uma grande vitrine de tudo o que havia de mais inovador em ciência arte designer e até engenharia a entrada da exposição acontecia pela torre Eiffel uma das grandes façanhas da engenharia da Belle Epoque a torre foi erguida para a exposição universal anterior em 1889 e consiste numa estrutura de treliça de ferro de 330 metros de altura e era a construção mais alta do mundo na época era para ela ter sido desmontada depois da exposição de 1889 mas isso não aconteceu e em 1900 a torre Eiffel já era um dos principais cartões postais de Paris dentro da exposição as pessoas podiam visitar o que havia de mais fantástico na época na Rússia por exemplo veio uma exibição da Casa Fabergé que incluía alguns dos ovos imperiais os próprios pavilhões principais o Grand Palais e o Petit Palais foram construídos com elementos Arnouveau os dois ainda existem e funcionam como museus mas as atrações mais concorridas eram as novidades tecnológicas o Palácio da Eletricidade por si só era uma delas tratava-se de uma gigantesca estrutura iluminada por milhares de lâmpadas onde era possível visitar os geradores que forneciam energia elétrica para toda a feira também era possível se divertir na roda gigante de 70 metros de altura nas esteiras rolantes ancestrais das escadas rolantes ou na sala de cinema montada pelos irmãos Lumière fazia menos de 5 anos que os dois irmãos tinham organizado a primeira apresentação pública de cinema e um café de Paris em 28 de dezembro de 1895 a nova técnica fez um sucesso enorme e salas de cinema começaram a ser abertas em toda a Europa embora os irmãos Lumière só filmassem cenas reais como a chegada de um trem à estação ou a saída de operários de uma fábrica outros pioneiros do cinema como Jorge Mellier começaram a trabalhar com a ideia de cinema de ficção o primeiro filme que não era um documentário foi A Execução de Maria Stuart de 1895 produzido pelo Thomas Edison e dirigido por Alfred Clark que é considerado também o primeiro a ter efeitos especiais a própria Sarah Bernard também chegou a participar de alguns dos primeiros dramas filmados a eletricidade e o cinema foram só dois dos avanços que aconteceram nesse período porque a Belle Epoque coincidiu com um dos períodos mais ricos em descobertas tecnológicas da história a segunda revolução industrial ela foi movida pela invenção do motor a combustão interna que usa derivados de petróleo e pela melhoria na produção do aço que se tornou mais barato e mais resistente com isso foi possível aumentar muito a malha ferroviária em vários países do mundo permitindo que as pessoas viajassem mais rápido por distâncias mais longas em países extensos como os Estados Unidos esse se tornou um meio de transporte fundamental para permitir a comunicação com áreas mais remotas muitas das grandes fortunas da Gilded Age surgiram da exploração de ferrovias e não era só por trilhos que dava para viajar mais depressa o alemão Carl Benz que inventou o motor de combustão interna a gasolina desenvolveu em 1885 o primeiro automóvel e não ficou só nos experimentos ele começou a produzir e vendê-los ao público em 1888 dois anos depois já havia outras fábricas na Alemanha e na França em meados da década de 1890 já havia tanto interesse pelos carros que vários meios de comunicação começaram a promover corridas que serviam para os fabricantes apresentarem seus modelos e mostrarem que eles eram velozes e resistentes a primeira competição de automóveis uma corrida entre Paris e Rouen aconteceu em 22 de julho de 1894 ela foi organizada pelo Le Petit Journet da França e teve 102 competidores o primeiro automóvel no Brasil foi trazido por Henrique Santos Dumont irmão do inventor Alberto Santos Dumont era um Peugeot tipo 3 com motor Daimler que atingia assombrosos 18 km por hora mas o primeiro acidente automobilístico envolveu outras pessoas famosas foi quando o político José do Patrocínio emprestou o carro para o escritor Olavo Bilac em 1887 só que não tinha autoescola na época Bilac nunca tinha dirigido automóvel e ele acabou o seu primeiro passeio numa árvore por falar em Alberto Santos Dumont ele chegou a pilotar automóveis em corridas mas o seu maior interesse era outro o voo isso porque depois de conquistar a velocidade no solo o ser humano resolveu conquistar nos ares Santos Dumont esteve diretamente envolvido com as duas invenções que realizaram esse sonho ele foi a primeira pessoa a demonstrar que era possível dirigir balões de ar quente ao dar a volta da torre Eiffel em 1901 e em 1906 também foi a primeira pessoa a voar em público com um aparelho mais pesado que o ar o avião 14 bis por tudo isso o Santos Dumont é considerado o pai da aviação quem quiser saber mais sobre o Santos Dumont e suas invenções tem um episódio aqui no canal só sobre ele ao mesmo tempo em que as pessoas podiam ir mais rápido de um lugar para o outro elas também podiam se comunicar mais rápido com o avanço das telecomunicações o primeiro cabo telegráfico submarino atravessando o Atlântico foi instalado em 1866 ligando a Irlanda ao Canadá e logo se seguiram outros ao redor do mundo inclusive no Brasil assim foi ficando cada vez mais fácil para as pessoas saberem o que estava acontecendo em lugares distantes essa rapidez aumentou ainda mais com a invenção do telefone pelo Alexander Graham Bell em 1876 e do telégrafo sem fio pelo Guglielmo Marconi em 1897 com tudo isso o mundo se tornou menor mais globalizado ao permitir o movimento rápido tanto de pessoas quanto de ideias se no começo do século XIX uma notícia podia levar uma semana para ir de Roma até Paris em 1900 um acidente que ocorresse em Moscou pela manhã podia já estar impresso nos jornais do Rio de Janeiro à tarde isso também acabou refletindo no mundo da ciência antes pesquisadores discutiam os seus trabalhos no máximo com seus pares com seus colegas na universidade agora eles podiam saber o que estava sendo estudado do outro lado do mundo e trocar informações com cientistas que nunca viram na vida ou nunca viriam também esse foi um período de grandes avanços científicos a psicanálise criada pelo Sigmund Freud em Viena surgiu na Bela Epoca na física por exemplo na década de 1870 se acreditava que não restava mais nada pesquisar mas estava todo mundo muito errado e nosso entendimento de como funciona a matéria mudou completamente nos anos seguintes a radioatividade foi descoberta em 1896 por Henri Becquerel e Marie Curie quatro anos mais tarde Max Planck aprofundou o conceito com a chamada constante de Planck base da física quântica e em 1905 Albert Einstein descreveu a teoria da relatividade já na medicina Louis Pasteur é o nome mais importante da época ele descobriu o papel dos germes na disseminação de doenças e provou que as bactérias não aparecem sozinhas mas são frutos de contaminação isso revolucionou o entendimento da maneira como as doenças se desenvolvem embora o mundo ainda tivesse que esperar algumas décadas para que as bactérias pudessem ser combatidas com a descoberta dos antibióticos esses entendimentos colaboraram com a melhoria das condições sanitárias nos hospitais e também nas cidades a partir de 1900 a taxa de mortalidade infantil começou a cair nos países mais ricos em meados do século XIX só 3 em cada 5 crianças chegavam a vida adulta mas em 1925 países como Reino Unido e Estados Unidos já tinha uma mortalidade infantil abaixo de 10% para ter uma ideia hoje no Brasil a mortalidade infantil é de 12 crianças a cada mil nascidas vivas e está longe de ser considerada baixa em relação a outros países a população mais pobre também se beneficiou de alguma maneira nesse período embora claro não tivessem acesso ao luxo da classe mais alta boa parte ainda vivia em condições precárias amontoadas em cortiços e trabalhando nas fábricas até 18 horas por dia sem nenhuma medida de segurança e por baixos salários mas as coisas ficaram menos ruins com obras para melhorar as condições sanitárias em várias das grandes cidades entre elas o Rio de Janeiro muitos industriais começaram a construir vilas de casas para abrigar os seus operários e no começo do século XX o governo britânico passou a combater os cortiços com um projeto de moradias populares um dos primeiros do mundo a grandeza dourada da Bela Epoca não escondia somente os pobres por trás de todo esse progresso e da paz aparente os países continuavam desconfiando uns dos outros e se preparando para a guerra houve uma grande corrida armamentista nesse período com um crescimento do militarismo em países como o Reino Unido e Alemanha para se prevenir de um ataque as nações europeias foram fazendo tratados de alianças e defesa uns com os outros a ideia é que ninguém ia se arriscar a atacar o inimigo mesmo que parecesse mais fraco por medo de que isso fizesse outros países a se juntar contra o atacante mas isso não deu certo bastou cair uma carta e todo o castelo desmoronou isso aconteceu em 28 de junho de 1914 quando um nacionalista sérvio assassinou o herdeiro da Áustria Hungria Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia os austríacos declararam guerra aos sérvios que receberam o apoio dos russos os alemães se viram obrigados por uma aliança a se juntar à Áustria os franceses fizeram o mesmo com a Rússia e assim por diante e a Inglaterra entrou na guerra do lado da França era o início da primeira guerra mundial e o fim da bela época de paz como nada se perde tudo se transforma quando a guerra acabou todas essas mudanças da bela época também evoluíram o cinema tinha se tornado o principal meio de diversão de massa os automóveis estavam mudando a maneira das pessoas viverem e os jovens que tinham nascido na era dourada e se desiludido com a guerra estavam prontos para virar o mundo de cabeça para baixo assim começaram os loucos anos 20 se você ainda não assistiu a esse episódio aqui no canal vale a pena agora contem para mim qual outro período da história vocês gostariam que eu trouxesse para cá nesse resumão existe uma série na HBO chamada Gilded Age que é meio a versão norte-americana do Dalton Abbey ambas as séries tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos mostram um pouco dessa época da Belle Epoque bom pessoal era essa história que eu queria trazer para vocês hoje espero que vocês tenham gostado deixe aqui embaixo seus comentários seu like seu dislike e aqueles velhos avisos que vocês já estão cansados de carecas de saber se você não é inscrito no canal por favor se inscreva ative o sininho ou verifique se ele está ativado para você receber as notificações de novos vídeos para ajudar aqui o canal além de assistir o vídeo inteiro vocês podem ajudar financeiramente entrando para o clube do canal ou mandando um pix para nós no endereço que está passando na sua tela tá bom um abraço até o próximo vídeo